Fala galera, aqui é o Banzai, trazendo mais um vídeo e dessa vez um vídeo bem diferente. Eu me chamo Banzai e bem-vindo ao Banzai Games, tá? Se você não for esquecido, já se inscreve e deixa o like nesse vídeo aqui pra dar um alerta pra vocês também, né? Que tá osso, cara, tá osso. E se você quiser nos ajudar na meta da RTX 4070, na descrição tá o link do Pix pra donate e na aba comunidade tá o link da meta, tá? Seguinte, eu comprei esse lindo gabinete Montech R903 Max, digital e a TX tuite sem fã de com 4 fãs. Nossa, é um nome grande, mas grande também tá demora de entregar, né galera? Meu Deus do céu. Isso aqui eu comprei na Black Fraud, né? Na Black Fraud, né galera? Aqui tá mostrando R$ 599, isso é o quê? R$ 450, né? Doze vezes. Brasileiro, né? Olha, vou comprar, eu preciso trocar do gabinete aqui pro PC, que é um gabinete antigo e esse daqui já... Tem tudo que eu preciso aqui, atende todas as minhas necessidades, vai dar certinho o tamanho. Top, né? Pelo preço. Beleza, comprei na terabyte ele aqui. Vocês podem ver aqui, ó. Comprei no dia 26, né galera? Dia 26 do 11. Mostrando pra vocês aqui, ó. 26 do 11 de 2023, 14 e 40. Tá até o número do pedido aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Aí falou que ia entregar dia 4, né? Dia fucking 4. Fiquei esperando e olhando sempre, eu fico olhando o negócio aqui no site. E nada, ué. Foi dia 26 do 11. Às 18 horas deu como a nota fiscal, né? Falei, mano, acho que deve estar com um problema aqui. Eu acho que já vai entregar dia 4, vou entregar e depois vou atualizar isso aqui, né? Tem vezes que acontece, tem site, tem... Acabou mesmo, já aconteceu isso comigo. Né? Eu sempre comprei aqui na terra, não vou mentir. Sempre comprei aqui na terra, mas... Essa daqui, mano... Eu não sei o que aconteceu, tá? Ó, hoje é dia 5. Né? 5 não, hoje é dia 6 de dezembro, galera. São 9h50 da manhã aqui em São Bernardo do Campo. Cara... Deu dia 4, né? Eu entrei pelo chat deles ali. E ninguém responde. Ninguém responde. Olhei no negócio da... Da transportadora, da Total Express. E lá tá marcado que não chegou nada. A consulta lá, eles falam, ó... É... O sistema marca, ó... Assim que o produto chegar aqui, a gente vai colocar pra rota. Não chegou. E... Ontem... E no dia 4... Apareceu o guardando coleta. Ou seja... Esse gabinete ainda tá no depósito da terabyte. Desde o dia 26, mano. Beleza, né? Olha, vou entrar em contato, né? Beleza, vou entrar em contato, né? Ó... Aqui tá até o envio aqui pra transportadora deles aqui, né? Ó... Olha, vou dar uma olhada, né? E foi... Porra... Dia 26 aqui. Eu criei em 5 horas, como comprei. Despassou os 18. Nada, né? Ó... Aqui tá com despachado desde o dia 26, cara. Ó... Dato de estimado de entrega... 4 do 12. Hoje é dia 6 do 12, né? Sacanagem, velho. Que despachada... Eles colocam um depósito pra ir pra transportadora. Ainda tá lá, cara. Ainda tá lá. Beleza, eu fui no... X, né? Não é mais Twitter. Pra falar com eles, né? Falei tudinho. Aí eles mandaram a minha seguinte mensagem. Aqui tá um monte de gente reclamando. Já tão colocando aqui, ó. Divido de feedback. Pode validar de 1 a 5 dias úteis. Não tá acontecendo, né, galera? Não tá acontecendo. De 1 a 5 dias úteis. Meu Deus, né, velho? Pessoal... Aí ele falou pra mim. Esse pedido está sendo finalizado em nosso estoque. E estará a qualquer momento em trânsito pela transportadora, tá? Pedimos perdão pela amorosidade. A postagem da compra. Realmente não é algo que gostaríamos que acontecesse. Nosso estoque Espírito Santo... É o novo estoque. Ou seja... Está em Espírito Santo o meu gabinete, né? A loja é em Curitiba, né? E resolveram abrir um... Em Espírito Santo, velho. Né? Quanto a demanda do pedido da Black Friday... Acabou ocorrendo alguns atrás e já estão sendo normalizados e finalizados. O seu... Muito em breve deverá já entrar em processo de transporte. Você poderá rastrear logo após ser coletado. Passando esse site. Ou seja... Galera... O negócio ainda tá... Ainda tá lá, né? Felizmente ainda tá lá. Aí, mano... Olha o reclamo aqui como tá lotado, galera. Como tá lotado aqui no bagulho da Terabyte. Vocês podem vir aqui, ó. As últimas aqui, ó. Tudo, ó. No dia, ó. Galera reclamando. Dia 29, comprei o monitor. Questa promoção e logo a seguir já enviaram. Acontece que essa separação... Esse dia eu abri um ticket. Ó. Reclamando também. A parte do meu dinheiro foi extraviado. No dia 21 do 11, feirei uma copa do curso de peito de memória. E a transferência foi recolhida. A previsão de entrega é dia 22 do outro. Total de 5 dias do outro. Se ele é transportadora, ó. Não entregou ainda. Empresa da... Comunicável. Fiz a Copa do Terabyte tal, tal. Onde o prazer era 29 até agora. Dia 3 e nada. Que todo mundo tá reclamando é isso, galera. Todo mundo tá reclamando isso, né? Não tão entregando. Não tão integrando pra ninguém, mano. Mas ninguém, cara. É sacanagem, cara. Black fraud, mano. Já os preços já é absurdo. Tem nada de Black Friday nas lojas aí. A gente compra porque precisa mesmo do produto. Ih, mano. Aconteceu isso, ó. Tem muita gente reclamando. Muita mesmo. Eu pensei que era só comigo algum erro, né? Mas é muita gente. Deve ter acontecido algum PO muito grande lá nessa loja nova aí. Depósito, né? Armazém, sei lá. E não entregou, cara. Sacanagem. Sacanagem mesmo. Depois dessa, galera. Eu tô pensando muito seriamente em não pegar mais nada na Terra. A Kabum tem outros problemas também. A Kabum, se você compra alguma coisa lá. Se for pequena. Né? Um celular, coisa assim. Eles não entregam. Comprei o celular na Kabum. Né? Ficou um mês pra entregar, cara. Um mês. E não entregou. Foi pro correio. Eu paguei o frete caro pra entregar rápido. Né? O negócio foi pro correio. Falei com a Kabum. Eles falaram. Ai. A gente não pode dar devolução. Eles falam que o entregador vem. Não tem ninguém. Aquela mentira de sempre, né? E aqui é a mesma coisa. Vai tá acontecendo a mesma coisa, mano. Eu já evito de comprar na Kabum por causa disso. Eles não entregam. Deixa no correio lá e você se vira pra pegar lá. Eu já evito de pegar lá na Kabum por causa disso. Né? Aí agora a Terabate começando a fazer isso. Aí você não pode comprar nada fora do Brasil. porque tem que pagar taxa, que sei lá o quê. Tem que ajudar as lojas brasileiras. Tem que comprar negócio brasileiro aqui. Aí, ó. Olha o que acontece. Né? Você não pode comprar mais no AliExpress, né? Porque as taxas tá absurda, né? Porque querem, como sempre, querem roubar nosso dinheiro, né? Como sempre, essas taxas inúteis aí. É, né? Taxa atrás de taxa, taxa, taxa. Pra quê? Pra encher o bolso deles lá. E do pobre não é nada, né? Aí, ó. Mais uma lojinha que tá vacilando com a gente, né, mano? Uma pena, cara. Uma pena. Aí eles abrem live lá e ficam falando lá. Promoção, sei lá o quê. Mano, tem que abrir live nenhuma. Tem que agilizar essas entregas aí, pô. Agiliza logo isso aí. Depois pensa em abrir live pra... Mano, você vai vender coisas que você não tá nem entregando. Meu Deus do céu, velho. E revoltado, falei, ah, vou fazer um videozinho aqui. Quem tiver com o mesmo problema, comenta aí se foi resolvido também. O meu ainda tá lá. O meu ainda tá lá. Então, comente aí, velho. Se o seu já foi entregue, tá demorando também. Comente aí. O que aconteceu com o seu também. Esse mês, a terabyte, meu Deus do céu, velho. Infelizmente, vou repensar muito bem antes de comprar aqui. Nunca deu problema assim. Tô falando, nunca deu problema, né? Aí esse problema aqui tá absurdo, que é de muita gente, cara. Né? Isso aí pesa, velho. Na hora que você for comprar, porque tá barato. Mas você sabe que não vai entregar, sei lá o quê. Eu vi gente que tá um mês, velho, pra ser entregado o negócio. Ai, meu Deus do céu. Pobre se lasca, né, cara? Pobre se lasca. Mas fazer o quê, né, cara? A vida é assim. Então, comenta aí se você tá com o mesmo problema. Se já entregaram o seu. Quanto tempo demorou aí? Cuidado, hein? Quando for comprar nas lojas, mano. Pode ser qualquer loja que for. Sempre dá uma olhada no reclame aqui. Pra ver como é que tá. E se eu tivesse olhado no reclame aqui antes de comprar. Ó, tá tendo negócio de entrega demorando, demorando, demorando. Eu não tinha pegado, né, cara? Eu tinha de outra loja. Sinceramente. Né? Então, considero que eu dou isso aí. Sempre olho aqui no reclame aqui, né? Ver como é que tá a loja lá nesse mês e tal. Porque sempre vai ter uma dessa. Então, é isso aí, galera. Vídeozinho mais desabafo aí. Que é complicado. Então, um abração do Banzai. Se inscreve aí pra dar aquela fortalecida aí. Tô com a meta de pegar um RTX 4070 aqui. E conta causa de vocês aí. Abração. Fui! Tô com a meta de pegar um e aí. E aí Obrigado.